A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PECREASE MARI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DEAL BAD память COMPLETTE EACH DIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. O que é estejo que nós somos? Não há amor. Não há amor e a nossa filha. Vamos alcançar nossos filhos ou e humanas. Non, vamos agora. Quem disse que disse que disse? Vai com alguém que ele치는 isso. No, não tem. Não tem nada para duas. Nós estamos em breve. Ninguém tem vontade de ir aqui. Não tem nada. Vamos ver. Vamos. Não vou, não vou, não vou. Não, não vou, não vou. Não vou, não vou. Você está estando com essa espéria, você está com certeza. Você está falando, eu estou falando isso. Eu estou falando, o povo não está fazendo a minha vida. Você sabe que você sabe? Você não está na vida, mas. Você está falando com o povo. Você está fazendo isso. Eu aqui como o Senhor, a gente responde com água. Você não sabe? Mas eu acho que você deve dar água no Bestateiro. Você sabe tudo? Você sabe que você conheces? A gente sabe que tem que conheces, mas a gente tem que sabe, você sabe que você conhecem. Você sabe que você conhece? Eu saberia que você conhece? Você sabe, eu conheço. Diante, você sabe que você conhece. Tome de vermente. Não está vendo aqui, tanto ou não, pessoal. Como eu quero ver esse aqui? Eu quero ver isso. Eu quero ver aqui. Não quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu não quero ver com você, mas eu não vou ver. Não posso ver isso aqui. Eu quero ver isso aqui. Não se chame, não quero ver. Eu quero ver com você. Eu quero ver isso aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau.